Vocês receberam na entrada uma bolinha azul, certo? Já vi gente jogando, gente amassando. Ela está começando a fazer sentido para vocês? Tem alguma função com essa bolinha? Cuidado, galera. Dista aí. Legal, a gente começou a tirar do seu descomum. Ela não é mais só uma bolinha azul, ela já tem algum valor. Uma empresa que venda uma bolinha azul, você fica pensando, mas essa empresa, ela também pode se comunicar? Ela tem o que comunicar? Tem. E vocês vão falar assim, mas não tinha nada nas descrições das palestras, palestras da bolinha azul, que raios é isso? Seguinte, a gente vai falar... Deixa eu passar aqui. Isso, isso mesmo. A gente vai falar sobre uma empresa de bolinha azul. E aí a gente fica pensando assim, mas o tema é a revolução das PMS? Ok, a gente vai falar como as PMS estão conseguindo se tornar visíveis aos olhos da imprensa, aos olhos das redes sociais, que é possível. E aí, vocês... Eu perguntaria para vocês, vocês conhecem, já viram alguma empresa da bolinha azul? Também não achei nenhum registro na internet sobre ela. Se eu colocá-la para ficar um pouco mais chique, colocar o inglês no bol, eu vou encontrar algumas referências. Pug, outros negócios que levam esse nome. Mas o caso da bolinha azul é só essa. Alguém viu, nos últimos tempos, a quantidade de notícias sobre pequenas, médias empresas? Sim. Muito. Tem aumentado. E foi nessa pegada que a gente, que eu e a equipe, nós, há cinco anos atrás, começamos a trabalhar. Quando as pessoas se esquivavam, falavam, não, falar de PME não tem assunto, eu só falo de grandes marcas. E era difícil encontrar pessoas para encabeçar esse projeto, porque afinal as pessoas falavam, não, eu trabalho no Google, eu trabalho em determinado lugar. Então, a gente levantou essa bandeira e foi trabalhar. E partindo muito do princípio do seguinte, eu sou o interior, sou de uma cidade muito pequena e só foi diminuindo. Hoje, são 17 mil habitantes no Paraná, porém, Cacu, próximo à Lumbina. E sempre me incomodou muito a questão de que as pessoas só valorizam o que vem de fora, o que vem das grandes capitais. A gente tem mais de 5.560 municípios no Brasil. A gente ouve falar em quantos? Dois ou três. A gente fala em São Paulo, fala em Rio de Janeiro repetidamente, Brasília, mas são sempre os mesmos municípios que estão em destaque. Se fala de Campo Grande, por exemplo, que foi uma cidade que eu morei, capital de Mato Grosso do Sul, a gente ouve falar em queimadas, grandes apreensões de drogas e das pequenas e médias empresas. A gente tem um espaço que deve, ou ainda há muito, algum que está. Em julho de 2012, foram registrados, foi registrada a marca de um milhão de novos negócios no Brasil só esse ano. Isso segundo um novo instituto do governo que tem que se chama Empresômetro. Ele traz vários dados sobre as empresas no Brasil. Isso aqui é muito legal e a gente fica se perguntando, mas e essas outras, esses outros estados que aparecem aqui, eles estão sendo divulgados? A gente tem regiões em que há tecnologia despontando muito forte, em que há questão de logística, transporte chegando a outros estados. E a gente ouve falar nisso, né? Então, assim, esse papel que a gente PME, que a gente cidade do interior deve assumir, é bem importante. Porque faz parte da autoestima das pessoas. Se elas não se vêm, se elas não vêm de suas cidades, se elas não vêm de suas empresas, parece que a ideia dela não é tão fantástica assim. E dessas empresas que nós vimos surgir, quantas eram PMEs? Quem as conhece? A mãe, né? Conhece a ideia, a primeira a ouvir o filho falar sobre a ideia. Aí a gente tem os irmãos, os amigos e fica aí dentro desse métier. Mas será que as ideias, a gente não tem muito mais ideia dentro do Brasil que pode ser compartilhada? Que pode ser divulgada? E essa dúvida é realmente... Aí a pessoa, até o próprio empreendedor, ele começa a se questionar. Será que eu sou bom realmente? Será que eu sou bom o suficiente? E ele começa a colocar isso em xeque. E ele entra num ciclo vicioso de que a empresa de uma pessoa, quem conhece são os amigos e a mãe, aí ele começa a ter dúvidas sobre aquele crescimento, se ele realmente vai crescer, vai prosperar. Aí ele começa e já chega meio intimidado na empresa para oferecer aquele produto dele. Qual a sua empresa? Qual a sua empresa? Tem vergonha de falar até o nome da empresa. E aí uma pessoa que chega com uma autoestima dessa, ela não vende o produto, começa a faltar dinheiro, aí vai continuar sempre dentro dessa mesma rotina aí, e vai continuar na empresa de uma pessoa. Como eu conheci empresas de uma pessoa que começaram a fazer um trabalho de comunicação e conseguiram agregar muito mais. E essas ideias... E aí ele começa a ver que, num noticiário, ou numa revista segmentada para a PME, ou em algum outro lugar, numa ideia ele colocou. Ele falou, nossa, é uma ideia muito parecida com a minha. Mas por que a minha não deu certo? Porque ele não compartilhou. Compartilhar, comunicar, é agregar. É muito o que o Alessandro estava comentando na palestra dele. Então, a gente precisa compartilhar. Caso isso não aconteça, ela vai ser sempre a empresa da bolinha azul. Eu não vou conseguir agregar valor a essa empresa que tem um produto tão simples e básico. E como sair desse ciclo? Aí vem o papel da comunicação. Ela ajuda não só com a imagem que eu quero transmitir, porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas usam só com um aspecto, só com o intuito de vender os seus negócios, a comunicação, quando, na verdade, eu posso agregar para uma série de coisas. E como que eu começo a fazer isso? Tem ferramentas mil hoje no mercado que a gente pode usar para começar a entender um pouco mais do nosso negócio. Tem ferramentas do design thinking, como a Raíssa falou na minha apresentação, que eu tenho usado bastante. Então, você consegue ter uma leitura mais rápida da empresa e muito visual. Então, não só você, que o outro treinador conhece a sua empresa, como as pessoas que estão no seu entorno. Então, tem várias ferramentas. Mas a grande questão é que essas ferramentas, elas são movidas por perguntas. Saber perguntar é fundamental. Não adianta eu fazer as mesmas perguntas para ouvir as mesmas respostas. Então, como que a gente pode fazer isso de diferente e mostrar o nosso negócio diferente? Porque não adianta também eu falar não, está na moda sustentabilidade, eu vou falar que a gente faz um projeto de reciclagem dentro da empresa. Ok, se isso for a essência da empresa, se realmente for verdade, ok comunicar. Mas é importante saber o que tem realmente dentro dessa empresa para eu poder comunicar com qualidade. E aí, o que eu vou propor para vocês é que se vocês têm, por exemplo, um intuito de desenhar melhor. Qual é a imagem pessoal que vocês desejam transmitir? Qual o projeto que vocês querem apresentar ou formatar? Qual é essa empresa que vocês estão desenhando? Então, tem uma ferramenta que é bastante simples e aí a bolinha começa a ter outras funções, porque quem tiver caneta pode anotar na sua própria bolinha, que recebe uma outra função. São umas perguntinhas que são oriundas do Canvas, por exemplo, e que ajudam a gente a ter uma leitura sobre qual o valor da nossa empresa, do nosso projeto, o que efetivamente a gente quer transmitir. E aí, eu vou rapidinho comentar com vocês. Segmento de clientes. Quantos clientes que eu quero atingir? Quais as áreas? Então, por exemplo, no caso da bolinha azul, hospitalar, clínica de fisioterapia, escolas com o intuito de fazer uma recriação. Então, eu posso apoiar bastante esse leque. Qual a proposta de valor da minha empresa? É oferecer saúde? É oferecer entretenimento? Qual é essa proposta de valor da empresa bolinha azul? Os canais para se comunicar com os clientes. Quais são eles? Eu uso só os convencionais? Eu tenho feito uma ponte direta com esses hospitais, com essas clínicas de fisioterapia? Será que, de repente, não é a hora de ir além do que está se usando? Então, ah, Facebook, Twitter, está todo mundo usando. Logo, eu acredito que isso é bom. Não, você tem que pensar quem são as pessoas que estão por trás dessas empresas. Quais são os hábitos? O que elas fazem para eu poder me comunicar com qualidade? Sempre lembrando. Nunca perder. De não perder a essência da empresa. Outro ponto que é legal para a gente comentar, como se dá esse meu relacionamento com os clientes? É só no momento que ele fala, quero encerrar o contrato? Ou ele acontece ao longo do tempo, ele está evoluindo? Fontes de receita. Quais são as principais fontes de receita da minha empresa? Porque uma questão vai sendo ligada à outra. Então, se eu tenho uma fonte de receita principal aqui, que seja, por exemplo, hospitais, logo eu preciso intensificar esse relacionamento com eles. Então, uma coisa está ligada à outra. Recursos principais que eu uso para isso. Então, se eu sei, por exemplo, que a matéria-prima que eu uso, ela é extraída de uma região da Amazônia em que há uma extração sustentável. Isso é ótimo. Eu agrego isso para a minha marca, porque provavelmente, por conta disso, eu paro em um valor diferente. Quais são as atividades-chave? Quais são as parcerias principais que eu tenho para esse meu negócio? E qual a estrutura de custo que eu tenho para fazer isso acontecer? Então, essas são algumas perguntinhas que depois nos fazem ver efetivamente o que a gente quer comunicar a respeito das nossas marcas. E aí a gente consegue identificar uma ideia central do que a gente deseja transmitir. Então, por exemplo, o caso da empresa de bolinha azul, ela é muito simples. Não tem. Você fala assim, ah, então ela não tem onde divulgar? Ela tem. Eu posso falar, então, a respeito do material que é utilizado que não intoxica as crianças nem os adultos que utilizam. Eu posso falar o fato dela ter uma densidade que facilita a movimentação dos músculos e evita tendinite. Eu posso, dentro do histórico dessa minha bolinha, eu posso ver em assuntos que eu posso abordar e começar a trazer valor para essa bolinha. Então, a pessoa não vai mais perceber só a questão preço, mas sim o que aquela empresa, o que aquela bolinha me entrega. E isso faz toda a diferença quando eu vou, por exemplo, no mercado. Então, eu opto por uma marca e não por outra. Nem sempre eu consigo tornar esse processo tão racional assim. Ah, eu só quero comprar porque eu vi uma ação assim, assim. Não, são vários pontos de contato. Ah, eu vi uma matéria sobre isso. Eu ouvi o funcionário que trabalhou lá falar que realmente havia uma preocupação com os colaboradores. E eu começo a atrair pessoas com boas ideias. O que a gente compartilha é o que a gente atrai. Teve uma pesquisa, nesse ano, da Deloitte, com a Exame PME, falando sobre as principais PMEs no Brasil, as que mais cresceram. E ela diz o seguinte, essa pesquisa, que uma das grandes preocupações é a retenção de talentos e a grande dificuldade em contratar mão de obra qualificada e mantê-la dentro das empresas. Se eu comunico que eu sou uma empresa inovadora, que eu sou uma empresa que cuida do ambiente de trabalho do meu cliente, mostro um cenário positivo, por que não atrair bons talentos? Então, a comunicação é muito além da questão venda. Ela passa, então, pela questão de engajamento. Fazer com que as pessoas pensem e queiram participar do meu negócio. A gente vai trocar ideias, a gente vai trazer ideias novas. De repente, uma questão que eu nem havia pensado, eu consegui incorporar. E tem canal para fazer toda essa divulgação, para fazer toda essa comunicação. A pessoa fala, eu moro em uma cidade e só tem um jornal. Como que eu consigo me comunicar? Hoje, meus espaços estão muito democráticos. Isso não quer dizer que, por conta disso, eu vou comunicar qualquer coisa. Porque hoje as ferramentas estão simples, mas eu tenho que levar a sério, porque, como qualquer outro processo, é comunicação. E eu estou falando de uma marca. Então, a gente tem dentes convencionais, revistas, blog, que não é tão convencional assim, mas TV, jornais impressos. E a gente pode, sim, fazer com que as pessoas voltem a olhar para as nossas empresas. Então, o importante é a gente perguntar certo, mas compartilhar, e a gente soma pessoas e ideias aos nossos projetos. A comunicação indo muito além da venda. Então, eu saio daquele ciclo de que as empresas eram... que elas ficavam ali de uma pessoa, de autoestima, sem autoestima, fazendo sempre as mesmas noções. Então, a partir do momento que eu começo a compartilhar ideias, mais pessoas começam a conhecer meu negócio, eu gero mais buzz para a minha marca, eu faço com que novos projetos sejam angariados para a minha marca por conta disso, eu consigo mais espaço em veículos considerados tradicionais. E o que é bacana, que a gente vê acontecer com muitos dos clientes, a partir do momento que eles se expõem, eles começam a falar, não, eu preciso melhorar. Eu preciso trazer coisas novas para o meu negócio para que eu continue sempre bem posicionado. Isso que é o bacana da comunicação. A gente inspirar e estimular os negócios a se renovarem a cada dia. Então, a comunicação, mais uma vez, vai muito além da venda. A gente está criando empresas, com todo esse buzz, com todo o movimento de redes sociais, a gente está criando empresas sociais. A gente está indo além do ambiente de redes sociais, para ter empresas sociais. Antes, o que acontecia? A pessoa ligava, reclamava, olha, meu acatamento não foi entregue no prazo, brigava com todo mundo, se estressava. Aí, uma pessoa do jurídico ia lá, respondia baixinho, falava o que queria, não havia registro algum sobre aquilo, e ficava por aquilo mesmo. Hoje, o que acontece? A pessoa vai lá, coloca a boca no controle, divulga nas redes sociais, faz o maior burburinho, aquele assunto vira algo importante para toda a empresa, e não só mais para o jurídico, e as pessoas começam a resolver as questões mais rapidamente. Elas começam a trazer mais informação, elas começam a se responsabilizar pelos seus atos, porque elas sabem que tudo que elas fizerem ali no balcão de atendimento para o cliente, vai ganhar uma outra proporção. E o que ele fazia escondido, hoje é social, todo mundo fica sabendo. Então, o que aconteceu? As empresas, as PMS, elas começaram a se comunicar, começaram a gerar um burburinho a respeito dos seus negócios, e elas começaram a forçar a mídia tradicional, por exemplo, a abrir novos canais. Hoje, a gente tem vários grandes veículos, ou abriu uma revista especializada para a PME, ou abriu cadernos especiais, ou então, dentro dos grandes portais, tem sempre lá, Terra Empreendedorismo, UOL Empreendedorismo, que, por sinal, são canais que hoje dão muito retorno para os clientes na área de negócios. Eram canais que, antigamente, as pessoas tinham certo receio, e hoje, eles veem acontecer de uma maneira bem bacana. Gente, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não tenham vergonha, não tenham receio. Compartilhem suas ideias, comuniquem, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir conquistar e agregar muito mais aos negócios e às ideias de vocês. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto